Fala galerinha, estamos com mais um vídeo de Minecraft E eu estou com o parceiro aqui, e a gente vai fazer um vídeo de sobrevivência Então, eu já quero que você deixe essa nova série, e essa nova série de Minecraft, né? E eu quero que vocês deixem, estamos no semente 666 E eu já quero que você deixe um like, e se inscreva no canal, e a meta de 10 mil likes Vamos para o vídeo E a gente vai começar pegando madeira com a principal, né? Que madeira? Vai pegar essa marronzona? Tá, eu vou pegar lá embaixo Então, eu vou pegar Vou comer, eu tenho uma corridinha Estou tratavando Gente, descobri se o meu está travando, viu? Que é do jogo Se é algum bug Uhum Vou ver o meu comigo A memória está cheia, ou é da sua internet? Na internet está cheia Então deve ser um bug Eu só peguei uma comidinha para a gente Aí eu já vou fazendo comida Eu vou fazer a lei do trabalho Tá Eu vou pegando madeira e você vai fazer na casa, viu? É a minha? Sim Não, você acha que eu acho melhor nós fazer a casa no segundo ano? Não, você acha que eu acho que eu acho melhor nós fazer a casa no segundo ano? No segundo episódio, na segunda parte, né? Uhum Mas nós vamos fazer a casa na segunda parte Uhum Está pegando madeira Tá pegando madeira Então eu vou pegando madeira Eu já tenho 64 Eu estou de lado de um riozinho Mas tem cano de açúcar não Vou nadar um pouquinho Uhum Não, só em falar Só em falar Só em falar da mina abandonada que caiu Esse negócio que caiu Me deu um susto Também Não quero Só em falar da mina abandonada que deu um susto Isso Vamos encontrar um minas abandonadas Uhum Não, tu tá A gente só vai procurar, mas essa mina abandonada no outro dia Lá Não, tu tá Eu sempre adito É tudo de vendo aí Não, eu já tenho um bó Eu vou comprar outro canto Não, não Não, eu vou comprar outro canto Quer madeira? Ih Eu já tenho 64 madeiras Não, não precisa levar madeira não Eu vou fazer um item melhor Tu tem outro item? Tem Tem, tem, tem Eu vou fazer uma chata Pra pegar mais rápido Coloquei aqui perto de um lavozinho Tá Uma ovelha Que é pra tu? Pega aí pra mim Não, pega aí Até aí tu Não vai atirar em mim não Olha aí Eu já tenho uma lã Tu quer uma chata, uma picareta? Tu quer alguma coisa daqui? Deixa eu falar Tu quer lã vermelha ou aqui? O fô vermelha Já deu seis minutos no vídeo, Luca? Aham Passa rápido, né? Gente, esses vídeos vão tirar Nesse vídeo de manicure Tu acha que só vai ter oito minutos Mas em outros vídeos assim Outros vídeos do episódio de manicure Pode ter até Mais tempo É Se vocês tiverem Se inscreve aí nos comentários Se vocês não estiverem gostando desse tempo Se vocês não estiverem gostando desse tempo A gente pode trocar É E também Deixa o comentário Se você gostou desse vídeo Se não gostou desse tempo Eu vendo não Porrinha Ah não Pensei que tinha achado uma alveja Aqui Eu já peguei argila Graça Eu vou pegar na madeira O filme está muito empolgado Acho que deve ser alguma coisa, né? Hum Deu um corte A gente pode trocar o gravador Para o gravador Para o gravador Ou outra coisa Eu não sei não É A gente pode trocar o gravador Para você Dar Pegando aqui na madeira Já deu sete minutos? Já Passa rápido Porque um minuto Passa muito rápido Só apenas Só 50 segundos Para passar Achei uma ovelhinha Hum 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 Oito minutos Oito minutos Oito minutos Ah Que é isso? Ah sim Acho que Oito minutos Tá no ponto só E tchau Galerinha Espero que você tenha gostado do vídeo E a gente já vai acabar Esse aqui foi o vídeo Uhum E a gente vai acabar Por aqui Viu? Tchau 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 Tchau